No total, 36 municípios mineiros participam da ação. Dentre eles, está a Caratinga, cuja comarca atinge 11 cidades. O mutirão é voltado principalmente para cidadãos de baixa renda que necessitam do atendimento jurídico gratuito da Defensoria Pública de Minas Gerais em casos como reconhecimento ou dissolução de união estável, divórcio, guarda de filhos, alimentos e investigação de paternidade, entre outros. O mutirão se destina a conflitos relacionados ao direito de família. Para citar os exemplos mais corriqueiros, questões relacionadas à pensão alimentícia, para fixação, exoneração, revisão, cobrança de parcelas vencidas. Nós também podemos atender reconhecimento de paternidade, inclusive com realização do DNA, se for necessário. Questões relativas a divórcio, união estável, seja para reconhecimento ou dissolução. E também questões atinentes à regulamentação de visitas ou guarda. Não só dos pais, mas também dos avós, por exemplo. A iniciativa tem como objetivo buscar soluções em casos de conflitos no direito da família. As inscrições para o mutirão vão até o dia 25 de fevereiro e podem ser feitas através do site do Ministério Público de Minas Gerais. O mutirão atinge 36 comarcas de Minas Gerais. Em Caratinga, 11 municípios fazem parte da comarca. Outro meio de fazer a inscrição é enviar mensagem para o número 319-8311-3632. Com a maior brevidade possível, será realizado o atendimento, ocasião na qual receberá orientações sobre o procedimento e a documentação necessária. Uma vez manifestado interesse em participar, serão requeridos alguns documentos e marcada uma sessão de conciliação, para a qual nós convidaremos todos os envolvidos no conflito relatado para participar. Na data marcada, na presença de um defensor público, nós promoveremos o diálogo para que as partes construam uma solução adequada a esse conflito vivido. E se por acaso não for possível o acordo, ainda assim a Defensoria Pública atuará para promover a ação judicial necessária para a preservação do direito. Nós temos trabalhado com uma estimativa de duas semanas para marcar a conciliação, pois nós precisamos convidar todas as partes envolvidas. Mas há situações, sobretudo aquelas em que o conflito visa principalmente a pacificação da relação, há consenso entre todos, nós conseguimos marcar com prazos bem mais curtos. Nós temos um caso, inclusive, de uma conciliação que será realizada amanhã e a inscrição foi realizada há menos de uma semana. Em todo o Estado, a expectativa é que sejam realizadas até mil sessões de conciliação entre as partes até o dia 31 de março. Já em Caratinga, a expectativa é atingir 40 sessões. Por fim, o defensor público faz um balanço acerca desses tipos de trabalhos do órgão. A grande vantagem de promover a construção de acordos, a realização de conciliação, é que as partes que realmente vivem o conflito, elas se comprometem com a realização daquela solução, porque foram elas que construíram. Quando nós ajuizamos ações, recorremos ao processo judicial, nós delegamos a decisão a um terceiro, que não necessariamente conhece a fundo aquela situação, todas as emoções que as partes estão vivendo. A nossa intenção é essa, é que as pessoas tenham a informação adequada e possam, por si, conversando, por meio do diálogo, construir uma solução para aquilo que estão vivendo. O site para fazer o cadastro e obter outras informações é o www.defensoria.mg.df.br.